Música Salve rapaziada, Razuki aqui com o Deizio Atari e o Lego Senhor dos Anéis Vamos ver aqui a batalha de Pelennor em busca das três relíquias Os três tesouros, os iluminatis, perdi Iluminati? Por que eu falei isso? Ó, ficou a dica aí no ar da sociedade secreta Beleza, aqui a gente já vai pegar nosso primeiro tesouro Vai no personagem do Guinle que os outros dois não trocam de personagem, tá? Mesmo no modo jogo livre Só o Guinle que vai trocar A gente vai pegar o Legolas e vai acertar esses dois alvos aqui Um Outro, vai descer um orc irado ali E a gente vai descer a porrada nele E vamos roubar esse escudo muito louco que ele tá aí na mão Tá aí O primeiro tesouro Que não contou ali, hein Não contou ali como tesouro, mas É a parada, é o tesouro Ou contou aí, eu não vi Beleza, na segunda parte Vão ter mais dois tesouros Tem um jogado no chão aqui, ó Você não precisa fazer nada Aqui, ó, na frente dessa fogueirinha É só pegar ali No chão O vaso de flores Chapéu de flores Ali tá contando como o primeiro Sei lá porquê Acho que é um bug do jogo aqui Porque eu já tenho o escudo brilhante aqui, ó E ele não tá contando Enfim Vamos vir pra cá, ó Isso E aqui a gente vai usar o personagem do Sam Pra cultivar aqui Onde vai brotar o terceiro tesouro Que é a cenoura dourada Ó lá Beleza Já temos os três tesouros aí Só que infelizmente Não contou ali pra mim Vamos ver o que vai dar agora, né Vamos lá Sair para a Terra-média Salvar e sair Se você seguiu aí Você tem os três tesouros O escudo brilhante A cenoura E o chapéu de flor Vamos ver se Se deu certo pra mim É complicado isso aí Porque Será que ele vai me dar o meu O meu bloco de mitril Assim mesmo? Ó lá, não contou Ixi, que loucura, hein, cara Que loucura Tá bom Isso aqui eu vou resolver aqui Se der esse bug aí pra você também Comenta aí embaixo Que a gente tenta descobrir junto O que fazer Mas pra mim Não rolou Não rolou Valeu? Vou ficando por aqui Muito obrigado aí Escritos no canal Se você não é inscrito Conheço desde o Atari Que é um canal muito legal Especializado em jogos LEGO Você já viu alguma coisa assim no YouTube? Eu aposto que não Então Vê lá Se gostar Se inscreva Você será muito bem-vindo aqui Valeu? Até o próximo vídeo Tchau